Música Promessa José Ramazortanian, nebese promove diálogo com o líder nacional CIRA, se resolve situação política, Rai Laran. Música Camilo Semenes atou assunto, né? Afim participa em programa Grande Intervista e Estúdio do Isidia Membebora. Nós somos eleitos, nós somos o presidente da república, mas nós usamos a competência, nós somos presidente e nós somos premiados no Nobel da Paz, nós promovemos diálogo. Nós somos filmados, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL